Olá, eu sou o Pastor David e essa é a leitura bíblica diária desta segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Ela se encontra no Evangelho segundo que escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 12. E diz assim, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfiará. Vou ler mais uma vez. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24 é o capítulo dos sinais da vinda do Senhor. Nos relata o sermão a respeito do princípio das dores. Os discípulos chegaram até Jesus em particular, no Monte dos Oliveiros, perguntando para eles quando seriam essas coisas, se referindo à destruição do templo que Jesus havia profetizado. E sobre a sua vinda, o seu advento, o próximo advento, e o fim do mundo. Fizeram três perguntas. E Jesus começa a dizer para eles como seriam esses dias. E não se assuste, mas estamos vivendo esses dias. Jesus fala de alguns sinais, e dentre esses sinais, ele fala de que haveria falsos cristos e falsos profetas. que enganariam a muitos, chega até dizer que, se possível, até os escolhidos, que haveria guerras e rumores de guerras, ameaças de guerras. Estamos vivendo guerra. Fome, peixes. Eu posso contextualizar e falar pandemia, que sobrevivemos uma a pouco. Fome e terremotos em vários lugares. E ele fala que é o princípio das dores. O que significa? Que esses são sinais de contração que vão se intensificando conforme os dias se passam. Mas no meio de todos esses sinais que eu me referi, ele aponta as condições desse versículo como dois maiores sinais da sua vida. Que são a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor entre nós. Sobre a multiplicação da iniquidade. Iniquidade quer dizer o contrário à equidade, que é justiça. A gente compara muito iniquidade com pecado, com transgressão. Então é a multiplicação da pecaminosidade ou do pecado, a corrupção humana. Jesus nos deu o contexto dessa multiplicação da iniquidade em mais de uma passagem bíblica. Ele fala que esses dias seriam como os dias de Noé. Dias de Noé é caracterizado como dias de insegurança. Dias de violência. Está escrito em Mateus 24, 37 a seguir, até o 39 ou melhor. Deus enviou o juízo, que era o dilúvio, para a corrupção dos dias de Noé. Agora, Jesus também deu outro exemplo desses dias de multiplicação da iniquidade. Ele fala que serão como nos dias de Ló. Dias de Ló é dias de depravação moral. Dias de Ló é dia de promiscuidade. Dias de perversão sexual e de homossexualidade. Coisas que são abomináveis diante de Deus, desde a impureza. Toda a impureza e lacívia, a Bíblia fala, no Novo Testamento. O texto de Lucas 17, 28, 30, ele oculta casamento. Mostrando que, no dia da vinda do Senhor, as pessoas não vão fazer mais conta de casamento. Não vão ligar mais para casamento. Como se o casamento não fosse ordenado por Deus. Não fosse uma cerimônia que o próprio Deus oficiou de Adão e Eva. Jesus confirmou o casamento estando presente nas bodas de Caná da Galiléia. O casamento é um ato sacrado. A Bíblia fala em Hebreus que bendito seja o leito sem mácula. Porque é honroso, é o matrimônio. O apóstolo Paulo também nos fala desses dias de multiplicação da iniquidade. E ele fala a respeito de como seriam as pessoas nesses tempos que ele chama de tempos trabalhosos. Ele fala que haveria homens amantes de si mesmos. Avarentos, presunçosos, soberbos, braçemos, calumniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando eficácia dela. Ele aconselha, deixes, afasta-se. A multiplicação da iniquidade é um evidente sinal que Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Agora, sobre o esfriamento do amor. Temos um exemplo muito conhecido na Bíblia, no livro de Apocalipse. Sobre a exortação que Deus faz na igreja de Éfeso. Está em Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, dom-te caíste. Arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. A palavra amor, em uma das versões mais antigas, ela é descrita como caridade. Essa palavra amor e caridade, em português, descreve o famoso amor ágape, que é o amor sacrificial. O amor capaz de abrir mão, tá? O verdadeiro amor de Deus, ele abre mão. Abre mão de que, pastor? A Bíblia fala no Cântico de Vitória, de Romanos 8. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também para com ele todas as coisas? O amor expresso em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou seu Filho no ingênuo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida tira. Sobre este amor, a igreja de Ézio está exortada. Que ela esfriou do amor. Que ela deixou o primirador. Que ela até estava fazendo serviços religiosos dela. Porém, Jesus sentiu essa diferença na igreja. Tem um versículo que expressa muito isso. Em 1 João 3,16. 1 Epístola de João 3,16. Conheçamos a caridade nisto. Que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Hoje em dia, vivemos dias de egoísmo. Como Paulo descreveu nos tempos trabalhosos. Nós pensamos o nosso. Pensamos apenas naqueles que são próximos de nós. Mas, o amor esfriado, segundo o próprio versículo, é por causa da multiplicação de iniquidade. Por causa dos muitos pecados, nós estamos nos afastando de Deus. E aqui o texto fala que o amor de muitos esfriarão. Que você não esteja incluído nesses mundos. Que eu e você seja exceção a esses mundos. Que venhamos amar como Jesus amou uns aos outros. E que não venhamos deixar nas nossas casas, nos nossos lares, a iniquidade se multiplicar. Eu convido você para fazer uma oração comigo. Eu vou orar para que Deus abençoe você que ouviu esta palavra. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de falar, Senhor Jesus, a todos os usuários do Facebook e do Youtube. Agradeço, Senhor Jesus, por esta graça e oportunidade de fazer isso. Pai, peço-te, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha guardar as nossas casas do mal. Que o Senhor não permita, Senhor Jesus Cristo, que temos motivo de vergonha dentro dos nossos lares. Que o Senhor não permita, Senhor Jesus Cristo, que o amor esfrie dentro da nossa família. Ó Pai querido, que possamos honrar ao Senhor com este amor. A palavra do Senhor nos diz que o amor do Senhor nos constrange. Que venhamos constranger o nosso semelhante com o nosso amor para com ele. Amém. Que Deus nos abençoe.